Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com mais uma receitinha aqui, gente. Hoje eu vou fazer para vocês uma espuma de laranja. Vamos lá? Vocês vão precisar de uma lata de creme de leite, uma xícara de açúcar, duas xícaras de suco de laranja, aqui eu tenho o suco de um limão e uma gelatina sem sabor, feita do modo da instrução, tá gente? Vocês vão bater tudo no liquidificador. O açúcar, o suco, o limão e a gelatina. Aí quando tiver batidinha eu volto aqui e mostro para vocês, tá bom? Até já. Pronto, gente, ó, já bati e agora vocês vão levar, gente, para a geladeira até ficar bem durinho durante três horas, tá? Que vai ficar na geladeira. Aí quando tiver bem durinho eu trago aqui e mostro para vocês. Até já. Oi pessoal, estamos aqui de volta. Tá aqui, gente, ó, nossa espuma de laranja. Vou tirar aqui para vocês verem, ó. Aí, ó, gente, ó. Tá vendo como é que vai ficar? Uma espuma mesmo. Tá vendo? Aí, gente, tá aí. Se vocês gostaram dessa receita, dá o teu joinha, comente, tá? Muito obrigada, fica todo mundo com Deus. Eu agradeço todas as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal aí. Todas as pessoas estão curtindo, de verdade, de coração. Um abraço.